Música Boa noite Eduardo Tudo bem? Com o senhor? Tudo ótimo Música 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 Ah, é o bloco 26, M1 26, exercício 40 É isso aí? Isso, é esse exercício Então vamos lá Eu vou agir como se a gente não soubesse nada, tá? Tá bom? Não, tudo bem Eu vou perguntar para o senhor, mas é no final Tá bom, então vamos lá Qual é a queda de tensão sobre R13? Aí no caso seria 6 volts Qual a queda de tensão sobre R15? 2,5 Quanto? É 1,5 Melhorou-se É, a gente respondendo rápido é assim Mas não tem Quantas vezes 6 é maior que 1,5? É Aí no caso, se eu vou arredondando para 2 Seria 3 Mas 3 é alguma coisa Como é que é? Quantas vezes 6 é maior que 1,5? Quantos 1,5 cabem 6? 3 vezes 3 vezes? 3 vezes 1,5 dá 4,5 4 vezes, legal 4 vezes 4 vezes Legal Então esse aqui é 4 vezes maior que esse Quantas vezes 1K é maior que 250 ohms? 4 vezes Opa, então bateu Esses dois resistores aqui R13 e R15 Estão Normais Estão bons Aí nós caímos aqui Qual é a queda de tensão sobre o circuito paralelo? Aí é 4,5 4,5 Volts Quantas vezes 4,5 é maior que 1,5? 3 vezes Ah, agora tem os 3 vezes aqui Legal Então Ou a resistência equivalente desse paralelo É 3 vezes maior do que esse valor aqui Isso dá quanto? Aí no caso a resistência equivalente é 250 Aí no meio Aqui se eu for A resistência equivalente pelos valores Por esse valor Tinha que cai 330 Dá 250 Mas fazendo pela conta Aí dá 750 Ah, isso Como essa tensão é 3 vezes maior do que essa O valor aqui tem que ser 3 vezes maior que esse 750 ohms Maravilha até aí? Sim Quem que você acha que está alterado? É o R16 ou o R14? Então Aí eu fiz Por aquela questão Se eu tirar o 3 vezes 30 A tensão vai subir E se eu avare E se eu tirar aqui um carro A tensão cai Aí Eu deduzo que seja o 3 vezes 30 Que está com defeito É, porque Porque se for esse aqui Com defeito alterado ou aberto Sempre o valor será 330 E nós já temos Como equivalência Uma resistência maior Então não pode ser esse Quer dizer Não pode ser esse com defeito O R16 E sim O R14 Que abriu ou alterou Se ele abrisse Daria um carro Então também não é aberto Então é alterado E agora Vamos fazer os cálculos Para quanto O R14 Alterou Mas olha só Aqui você tem Esse que está bom E esse aqui Que é a equivalência Ok? Sim Então R16 É de 1K E o R Equivalente É 750 Ohms Quantas vezes 1K É maior que 750 Ohms Ou quantos 750 Cabe em 1K? Olha Aí dá uma proporção De 1 Por 1,4 Máximo 1,4 1,3 Dá 1 Espera aí Vamos ver 750 750 Para 1K Está faltando 250 É isso? Isso 250 Quantos cabem em 750? 3 3 Então Você vai ter Esse valor aqui 1 Você vai ter 1 terço Desse valor acrescido A isso aqui Então na verdade Esse valor aqui É de 1,333 3 vezes maior que esse Sim Beleza? Sim Porque é 1 terço Olha Agora você subtrai isso Por que que subtrai? É esse ponto aí Que eu não entendi Você lembra Quando você faz As proporções Do paralelo Para saber a equivalência Você soma proporções Né? Sim Só que agora é o contrário Você tem a equivalência E quer saber Para quanto foi um dos valores E aí a conta exata É a subtração É a inversão E não a somatória De novo Quando você tem Um paralelo E quer saber a equivalência Você vê Quanto tem aqui De um X Um X Soma Pega o maior Invite Pela somatória Pela somatória das proporções Só que agora Você tem a equivalência Que normalmente É um resultado menor Aí você tem que subtrair Esse e desse Ah, entendi E dá quanto? Fica mais fácil Do que o jeito Que eu estava falando De proporção E dá quanto? 1,33 Dá 3,33 0 0,333 Isso 3,333 X Legal Tá E aí O que eu faço? Eu pego um K E divido Por 0,333 Quanto 0,33 Cabe em 1? Ah, em 1 São 3 3 Então veja só O pessoal fica doido Quando eu faço isso Quando eu divido Um número Por outro Abaixo de 1 O valor resultante Sempre é maior Sim Sempre é maior Maior quanto? Maior Multiplica pela proporção Para chegar em 1 Então 1K 0,333 Vai dar 3 vezes Como você falou Certinho Exato 1K Vezes 3 Vai dar? 0,333 É 1K Vezes 1K Vamos de novo Eu perguntei para você Quantos 0,33 Cabem em 1? 3 3 Então 3 3 É um número Que vai multiplicar Isso aqui Olha só Eu estou dividindo 1K Estou dividindo 1K Por um número Menor que 1 Logo o resultado Será sempre maior Sempre maior Quando eu divido Qualquer número Por um valor Abaixo de 1 Sempre o resultado Será maior Será maior quanto? Como você falou Que cabem 3 Desses aqui em 1 1K é multiplicado Por 3 Que dá? Dá 3K Pronto É a forma de fazer Essa divisão Portanto R16 Perdão Isso Não Isso mesmo R16 Alterou Opa Não O que eu estou fazendo? R14 R14 Alterou Para 3K Agora eu entendi Essa jogadinha De pensamento Que eu não tinha entendido Eu estava Achando que era Proporção E eu vim O exercício Que eu vejo O exercício Mostrar para o senhor A forma que eu fiz Que foi Que deu certo também Mas eu acho Que deve ser Proporção Mas Eu exerci Aqui tudo bem Vamos mudar para o outro Eu não entendi Agora Então na verdade O senhor pega Achei a referência Onde que eu queria Eu sei que A equivalência E o problema E o resistor lá Faça aquele negócio De tirar um Tirar o outro E aí eu acho A equivalência Aí eu pego E faço a proporção Que é No caso Quanto do fulano Cabe naquele lado Aí vai dar No caso A proporção E subtrai Aí eu pego A subtração E divido Pelo resistor Que no caso Está bom Exatamente No caso Diz por 033 Isso mesmo E subtrai Por causa Que é o inverso Da proporção No caso Para tirar A equivalência Ao som Para fazer o inverso Subtrai Daquele bom Mas eu tenho A diferença Isso mesmo Isso mesmo